O Chão do Cárpio Qual das bruxas? O Chão do Cárpio Absolutamente, de forma alguma eu sinto medo disso Oh Garfield, minhas sobrinhas Drusilla e Minerva vêm me visitar Tranquem as portas, coloquem barras de ferro nas janelas Temos que nos mudar para outro país, socorro! A única coisa que cobras, ursos e monstros podem fazer é comer a gente Essas são as sobrinhas do John Você não se lembra delas da última temporada do episódio 17? O Chão do Cárpio Não aguento mais, Orde Devem ser elas Temos que nos esconder Orde debaixo da cama do John, rápido Onde, John? Que bom ver vocês, Minerva e Drusilla Não, eu sou a Minerva E eu a Drusilla Somos Minerva e Drusilla Queremos brincar com o gatinho Ele é tão fofo Onde está o Garfield? Onde está o Garfield? Não se preocupe, Orde Mesmo que tenhamos que ficar debaixo da cama o resto da vida Eu estou preparado Eu sabia que as sobrinhas do John poderiam voltar algum dia Então guardei 25 caixas de lasanha congelada Puxa, eu devia ter comprado para você também O que elas podem fazer conosco? Podem nos vestir com roupas de boneca cheias de babados como da última vez Mas tomei uma resolução De maneira alguma deixarei que elas façam isso outra vez Não, parei socorro Não, chame a sociedade humanitária Se eu e alguém Mas o pior de tudo é que eu nem sequer fico bem nesta cor Espere, gatinho Tenho um lindo vestido de noiva para você experimentar Mas que não tem? Queremos brincar com você Vamos, volte aqui Tem mais vestidos para você experimentar Volte aqui, volte Gatinho Queremos vestir o gatinho Eu peguei o cabelo dele Isso não é nada bom Vamos vestir, gatinho Vamos vestir o gatinho As senhoras sabem como é difícil correr de salto alto Santa bondade Quer dizer maldade O gatinho pode voar Vamos vesti-lo de comissária de bordo da próxima vez Nossa, que rechonchudo É quase do tamanho do meu forno Eu sinto muito, senhora Caldron Ela é uma bruxa? Parece uma bruxa Talvez eu seja Talvez não Minha nossa Você é uma menininha adorável E minha nossa Você é uma menininha adorável Mas minha nossa Você não é Minha nossa Você não é exatamente uma Miss Universo, senhora Meninas Que tal deixarem a senhora Caldron levar as compras dela pra casa, hein? Oh, obrigada E quem sabe vocês não vêm me visitar outra hora Senhoritas Vamos entrar, meninas Vou ler uma história pra vocês É, queremos ouvir uma história de bruxa Isso mesmo Queremos ouvir a história de João e Maria Maria, tem uma bruxa nessa história Tudo bem, vai ser João e Maria Se você rir de mim Se você der apenas uma risadinha Bom Ele tem razão Então, João e Maria seguiram as migalhas de pão até a casa da Bruxa Amara A Bruxa Amara convidou os meninos para entrar e ofereceu a eles pão de mel Não fique aí parado, Ot Temos que estar preparados pra nos defendermos Essa história não vai durar para sempre Vou espionar o inimigo pra saber o que estão preparando Então a Bruxa Amara tentou empurrar João e Maria para dentro do forno Mas eles eram rápido demais pra ela Esqueça a fortaleza Isso não as manteria distantes Eu tenho uma ideia melhor Tenho que ir ao mercado fazer compras pro jantar das nossas hóspedes Fique de olho na Drusilla e na Minerva enquanto eu estiver fora, Garfield Eu estou contando com você Não é a primeira vez que comete esse erro Essa é a hora da verdade, cara de cãozinho Temos que ser bem rápidos Ei, gatinho Temos um lindo vestido de formatura pra você experimentar Olha, Drusilla Você é Drusilla, eu sou Minerva Certo, eu não consigo diferenciar a gente Isso é um doce Isso é bom demais Miguel é de pão como naquela história Isso vai levá-los até a casa da senhora Caldwell Oh, vocês vieram me visitar Oh, quanta bondade Entrem, vamos tomar um chá Eu gosto de chá Eu quero chocolate quente Oh, entrem Temos muito o que conversar Isso vai afastá-las enquanto eu estou em uma atitude de vital importância É claro que eu vou dormir Pobre senhora Caldwell Que senhora estranha Sempre vestida como uma bruxa má Peraí E se ela for mesmo uma bruxa má? Não Esse tipo de coisa não existe Além disso, não estamos no Halloween Borbulinhas lindas, bozões Só preciso adicionar alguns óleos de salamandra 90 gramas de unhas de corpo E o ingrediente final Duas sobrinhas festinhas idênticas Socorro! Sua bruxa velha é mãe malvada Não se entreveria a fazer isso se nosso amigo Garfield estivesse aqui Bom, seu amigo Garfield não está aqui E mesmo que estivesse E ele é muito gordo e preguiçoso para ajudá-las Garfield, socorro! Onde está você? Salvação de poder! Ela é uma bruxa má Ela é uma bruxa má E vai praticar maldades com as pobres sobrinhas do John Eu preciso salvá-las Espera aí, eu preciso mesmo? Garfield! É, eu acho que eu preciso sim Salve a gente, Garfield! Socorro! Acabou! Adeus, Drusilla! Diz isso um monte de vezes Você é Drusilla! Achei que eu era Minerva Isso não importa Ambos são ingredientes Solta essas crianças irritantes Eu sei ou não sei fazer uma grande entrada? Oh, isso é perfeito Tem uma receita que precisa de um bode Espera aí, onde é que você acha que vai conseguir um bode a essa hora? Alacagão! Tá bom, assim é muito fácil Ah! Ah! Já pensou em trocar essa coisa por um aspirador de pó? Faça uma boa aterrissagem Garfield! Garfield! O que foi isso? O que aconteceu? Garfield! Onde estão a Drusilla e a Minerva? A bruxa mais está fazendo uma caçarola gêmea com elas. Eu preciso salvá-las. Drusilla! Minerva! Não se preocupem! Garfield está indo salvar vocês! Não use as gêmeas na sua receita, Sra. Caldron! Não! Oh, olá, gatinho! Você veio juntar-se a nós? Estamos tomando chá com a Sra. Caldron. Estamos aprendendo muitas coisas interessantes. Se vocês sabiam que era um sonho o tempo inteiro, por que não me disseram? Obrigada pela ótima conversa, Sra. Caldron. E por todas as coisas que ensinou pra gente. Venham me visitar sempre que quiserem, queridas. Obrigada por vir buscar a gente, Garfield. A Sra. Caldron convenceu a gente a não vestir mais você de boneca. Nossa, puxa vida. Tudo acabou bem no final das contas. Ele vai dar um ótimo bode. Vamos transformá-lo num bem grande. Caldron! Não quero comer lasanha no jantar hoje. Por alguma razão eu estou com desejo... De comer a lata velha. Até lá. Tchau. 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 O Show do Garfio Noite dos Chinelos de Coelho Tudo aconteceu em uma noite de tormenta fria e chuvosa. Eu sei porque estava lá. De ninguém se importa se você estava lá. O que importa é que eu estava. Onde é que eu parei? Ah, tá bom. O pesadelo começou com a chegada de um visitante noturno inesperado. Puxa, mas quem será essa hora da noite? Tia, Evie. Vai me convidar para entrar, Jonathan? Ou eu tenho que esperar na chuva a noite toda? Eu voto por deixá-la a noite toda na chuva. Mas que... Surpresa maravilhosa, Tia Evie. Por favor, vamos entrar. O que atrás daqui? Uma mala. Isso não é bom sinal. Uma árvore caiu no poste de luz em frente à minha casa. Me disseram que pode demorar uma semana para a luz voltar, então eu estou aqui. Não! Vejo que ainda tem essas duas criaturas imundas. Cheias de germes. Isso mesmo. Cheio de germes altamente contagiosos. Germes que deixam as tias doentes. Bom, pelo menos cobre parte do rosto dela. O que está acontecendo com esses chinelos de coelho que você comprou para mim? Eles estão vivos? Ridículo. Ninguém com meio cérebro usaria um chinelo de aparência tão patética. Ah, sabe o que é, Tia Evie? Eu tenho um par igual a esse. Isso, prova o que eu disse. Placar, Tia Evie ou John Zero. Chinelos de coelho. As pessoas deveriam usar chinelos normais como os meus. Chinelos que parecem cenouras gigantes. A Tia Evie está certa. Esse filme é bobo. Vamos dormir. Ah, logo agora que estava ficando interessante. Tia Evie, por que você não dorme no meu quarto? Eu já havia planejado isso. Faça com que esses animais durmam do lado de fora. Eles são sujos e cheios de germes. Roddy, você pegou os meus chinelos de coelho. Ei, Tia Evie, eles não são parecidos com os do filme? Ah, eu não vou dormir até que você se livre dessas coisas abomináveis. Relaxa, Tia Evie. Aquilo era apenas um filme. Se livre deles. Ah, tudo bem. Mas chinelos de coelho não podem machucar você. Não, mas uma velha corda cair sobre você pode. Ponha uma pata no meu quarto e você vai se arrepender de ter me conhecido. Agora é meio tarde para isso. Boa noite, pessoal. Pode. Pega. Quem está aí? Quem? 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 Socorro, chinelos de coelho. Tia Evie, está tudo bem por aqui? São eles. São os chinelos de coelho. Estão atrás de mim. Eles não estão mais lá. Não tem nada lá fora, Tia Evie. Eu sei o que eu vi. Aposto que são os seus dois animais imundos fazendo gracinhas comigo. O Garfield e o Roddy? Você acha mesmo que eles fariam alguma coisa ruim a você? Deve ter sido só um sonho. Pensei que tivesse visto. Ah, boa noite, Tia Evie. E boa noite, rapazes. Ah, eu preciso dormir. Talvez esses protetores de ouvido me ajudem a conseguir. Me ajudem. Ginelos de coelho, socorro! Ginelos de coelho! Me ajudem! Ginelos de coelho! Socorro! Mas vai embora tão cedo. Por que não volta, tipo, na virada do século? Olha, vocês merecem o Oscar de Efeitos Especiais. A gente tinha um acordo. Opa, me desculpa. Aqui está, Squeak. Esse foi um ótimo negócio. Tem mais alguém que quer que a gente assuste? Poxa, vocês estão ficando bons nisso, hein? Ah, Field, a gente não está fazendo nada. Os chinelos de coelho. Eles, eles, eles estão vendo. E aí, Bee? Garfield! Audi! Vocês estão querendo me dizer alguma coisa? Atrás de você. Ah! Eu vou chamar a polícia. Alô? Parece que eles vão acreditar em um cara que liga dizendo eu quero reclamar sobre um par de chinelos de coelhos malvados. O quê? Me dê seu endereço. Estaremos aí daqui a pouco. Jacobs, temos um 743 em nossas mãos. Ah, não. Chinelos de coelhos malvados. Vamos logo. Tenham cuidado, homens. Lembre-se do treinamento específico que tivemos para essa situação. A área está protegida. Câmbio. Seus impostos estão trabalhando para você. Ei, eu conheço você. Você é aquele cientista maluco que uma vez sugou meu gato para dentro da televisão. É, os animadores estão reutilizando um personagem da temporada passada. Você sabe alguma coisa sobre esses diabólicos chinelos de coelho? É claro! Sou um cientista louco. A gente sabe tudo. Mas guardamos segredos para não causar pânico na população. Quanta consideração. Os chinelos de coelho só ganham vida em noites de lua azul que acontecem a cada 2.555.046 anos. Então os chinelos de coelho ganham vida em noites de lua azul? Mas não é só isso. Eles também tendem a... Crescer de forma exagerada e alarmante. Não se preocupem. Sob a luz do dia, eles voltam às suas formas inofensivas de antes. E de acordo com os meus cálculos, o sol vai nascer em exatamente 5 horas. 5 horas? A cidade toda estará destruída em 5 horas. Temos que fazer alguma coisa. Como a graça de Deus! Isso pode mesmo dar certo! Um salão de bronzeamento 24 horas? Isso fica do outro lado da cidade. Nós precisamos de alguma isca. Olha aí está a isca perfeita. Bem na sua frente. Por que estão todos olhando para os meus lindos chinelos de cenoura? O que foi a missão? Me soltem! Ou eu não depreender vocês! É aqui! É o salão de bronzeamento! Para as minhas férias, eu queria ir para um lugar tão fofo quanto eu. Mas não existe um lugar tão fofo assim, Garfield. O que você está fazendo aqui? Nehom, lembra que eu estou sempre dizendo para você ir embora. Bom, dessa vez é para o seu próprio bem. Mas não terminei meu bronzeamento tropical de pelos. Por favor, eu sou apenas um fofo. Escuta. Nehom, nehom, nehom. Acho que está na hora de um calorzinho de verão. E de suas gargantas veio um muivo, um grito agudo de lamento, metade de horror, metade de medo, completamente desumano e... Garfield, você está inventando tudo isso. Claro que não. Pergunte ao Nermal. É tudo verdade, cada palavra. No dia seguinte, a polícia foi de porta em porta recolhendo cada par de chinelos de coelho da vizinhança. Apenas por segurança. Mas é claro, a melhor parte foi... Depois do que você e aquele seu gato fizeram comigo, eu não volto mais aqui. Pelo menos não em um milhão de anos. Isso significa mais ou menos umas oito semanas, mas isso já é melhor do que nada. Então até lá, viveremos felizes para sempre. Ótimo, Garfield. Mas aquela não é uma lua azul igual a da sua história? Mas e daí? Os chinelos de coelho já não existem mais, não é, Od? Od? Od! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O CHÃO DO GÁRFIO Querida, encolhi os animais. Acordar, já fiz. Arranhar as cortinas, já fiz. Tomar o café, já fiz. Três vezes. Chutar o cãozinho da mesa, já fiz. Quatro vezes. Vamos ver, então, o que falta. Curte lá. Perfeito. O John vai me trazer o almoço... Sou eu que me deixo um tempinho para uma... Sanequinha. Olha o seu almoço, Garfield. Ele come quando acordar. Que sonho maravilhoso. Regado a molho marinara. Cadê o John e o almoço, hein? Finalmente, o John aprendeu a preparar o tamanho certo de sanduíche. Você precisa mais do que uma mordida. Ei, passarinho. Ache um sanduíche gigante para você. Ah, um pombo gigante. Ah, mais um. E mais um. Ataque de pombo gigante. Que coisa horrível. Principalmente se você é uma das estátuas do parque. Ei, espera aí. Esse sanduíche gigante é meu. Achem um sanduíche gigante para vocês. Acabo de quebrar uma lei básica de segurança. Nunca provoque um pombo maior que você. Socorro! 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 Poucos gigantes. Poucos grandes demais. Socorro! Eu tenho que achar um lugar para me esconder. Não, como se não bastasse. Eu ainda tenho que ver esse horde gigante. Olhe! Rápido! Me esconda! Muito obrigado, horde. Aliás, uma balinha de menta iria bem. O queijo cheddar fica aqui, o camambera aqui. Vou colocar o queijo suíço nessa caixa cheia de furos. Oi, Ode! Eu estava organizando os queijos. Tem alguma coisa na sua boca? Espera, deixa eu adivinhar. Um brinquedinho de cachorro. Um dos chinelos do John. Tá bom, eu desisto. O que é? Carfield! Quero o que eu ia dizer agora. Squeaky, você também cresceu. Está do meu tamanho. Nada disso. Você que está do meu tamanho. Você tem razão. O que aconteceu comigo? Deve ter sido aquelas dietas que o John me fez fazer. O resultado veio todo de uma vez. Não acho que seja isso. O que foi, garoto? Do outro lado da rua. Vindo daquela casa. Acha que aquela luz azul tem alguma coisa a ver com você ter diminuído de tamanho? É claro que tem. Vamos. Eu preciso descobrir o que é aquela luz e como reverter isso. Carfield, espera. Não é tão fácil atravessar a rua quando se tem o nosso tamanho. Ah, eu sei atravessar a rua. Ei, preste atenção. Eu estou caminhando por aqui. Onde é que estão os guardas de trânsito? Temos que salvá-lo. Ai, onde? Muito bem. Eu tenho que entrar naquela casa e descobrir que luz azul estranha era aquela. Mais fácil falar do que fazer. Pronto, agora como eu vou conseguir entrar lá? É o Vito. Ele está fazendo uma entrega aqui. Ahá, minha maior criação. A lasanha do Vito. Michelangelo, morra de inveja. Alô, Vito falando? Ah, isso mesmo, senhora Bacchegalupe. Vou entregar sua pizza grande de peperoni em dez minutos. Eu ficaria feliz se todas as lasanhas fossem assim, grandes, desse jeito. Não se preocupe, senhora Bacchegalupe. Só falta fazer uma entrega e já estarei no endereço. Tchau. De hoje em diante, quando o John pedir algo grande, eu espero que seja grande assim. Ele vai fazer a entrega com o garfo de dentro. E o seu filho ainda continua fazendo as invenções? Ah, continua sim. Muito obrigada, Vito. Prego. Oh, filhinho, o almoço chegou. Só um minuto, mãe. Depois do almoço, Maxwell, eu vou tentar usar o meu raio alternador de tamanho pra aumentar alguma coisa. Ah, mas isso está com uma cara tão boa. Ah, eu pedi lasanha de carne com ricota, espinafre, parmesão, gatinho. Ah, meu Deus! Alô, Vito? Vito, eu não lembro de ter pedido um gatinho na minha lasanha. Isso mesmo, eu disse um gatinho. Eu preciso encontrar o que causou o raio azul. Mas é claro que eu não vou pagar a mais pelo gatinho. Ela veio lá de cima. A luz veio deste lado da casa. Estão ouvindo quatro pares de passadas? Isso não é justo. Ele tem quatro vezes mais pernas do que eu. Socorro! Socorro! Olha, eu quero me desculpar pelas aranhas que eu possa ter achatado ao longo dos anos. Não tem jeito. Eu estou perdido. Não machuque, Maxwell. Ele é o gato que mora do outro lado da rua. Eu testei meu raio alternador de tamanho nele e funcionou. Agora quero ver se consigo fazer alguma coisa ficar grande. Mas em que eu posso testar? Eu, 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 eu sou voluntário. Já sei. Vou ver se consigo aumentar meu almoço. Assim vou ficar com uma lasanha enorme. Uma lasanha enorme. Que ideia maravilhosa. Espera um pouco. Eu preciso me concentrar em voltar ao meu tamanho normal. Vou girar o botão de diminuir pra aumentar. Maxwell, onde o gatinho foi parar? Deixa pra lá. Ele não pode escapar. Tudo bem. Lá vamos nós. Nossa, é uma lasanha gigante. E eu no meu tamanho normal. Você se acha esperto, gato. Eu vou encolher você de novo. É melhor eu me mandar? O que que é isso? É melhor eu me mandar daqui. Não pude resistir. Minha máquina tá tão pequena. Vai levar meses até que eu consiga gerar energia suficiente pra me fazer voltar ao tamanho normal. Ah, filhinho. Agora encolheu a si mesmo. Bom, melhor do que aquela vez em que transformou nossa casa em espaçonave interplanetária. O jantar, rapazes. Espero que gostem. Que bom que voltou ao seu tamanho normal, Garth. Valeu pela ajuda, Squeak. Você tá com alguma ideia na cabeça? É, um cara pode sonhar, não pode? Não pode. Aplausos Aplausos O chão do Garth. Planeta Aviário Ah, é você. É isso aí. Eu estou tirando uma soneca. Eu mereço. Afinal, acabei de salvar o planeta inteiro. É verdade. O planeta e todos os seus habitantes, incluindo vocês. Olha, tudo começou no espaço, lá longe. É longe mesmo, hein? Eles têm uma cadeia de lanchonetes muito popular. Estão por toda a galáxia. A gente encontra uma praticamente em cada esteroide. Bem-vindo ao Netuno Nuclear Chicken. Posso anotar o seu pedido, por favor? Eu quero um módulo de asas de frango tamanho Júpiter. Extra crocante. A embalagem espacial Júpiter é extra crocante. Ah, e uma salada de repolho. E uma salada de repolho. Obrigado. Agora vocês devem estar imaginando como eu sei dessas coisas, não é isso? Bom, eu assisti a esse desenho antes. Voltando ao assunto, essa cadeia de lanchonetes é de um cara que não é nada legal. Como assim? Eu posso abrir outras zilhões de lanchonetes. Ninguém me diz o que eu posso ou não fazer. Mas, comandante Harleen, não temos tantas galinhas. Talvez não, mas teremos. Agora venha comigo. Aonde vamos? Vamos antecipar esta necessidade. Iniciei uma pesquisa secreta num posto avançado na Terra. Rapidinho eles vieram parar na Terra, no lugar onde certos indivíduos que vocês conhecem. Bem, estavam indo fazer uma boquinha. Olha, nós só vamos entrar para fazer um lanchinho. Você sabe o que significa um lanchinho, não é, Garfield? Você sabe o que é uma pergunta idiota, John. Mesmo que você pegue todas as galinhas deste planeta, não será suficiente para o que precisamos, comandante. Foi exatamente por isso que criamos um raio que transformará cada homem, mulher e animal deste planeta em uma... Uma galinha. Traga o espécime para o teste e veremos se funciona. 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 Salsicha e azeitonas pretas. A especial é para os amantes de casa. Ai, ai, ai. Deixe um espaço, Garfield. Estou preparando uma lasanha. Não estou vendo seu entregador trabalhando hoje, Vitor? Ah, acabei de mandá-lo fazer uma entrega do outro lado da rua. Ele já volta. É, mas não voltava, porque o rapaz estava prestes a se tornar uma galinha. Mas eu só vim entregar uma pizza. Agora fica parado aí só mais um minutinho. Caramba! Esse raio transformará realmente numa... Isso! Numa galinha! Preciso... Voltar! Restaurante do Vitor, você... Me deve... 24... Aras pela pizza... Funciona! Podemos fritá-lo agora? Não, ainda não. Primeiro eu tenho que bombardear... Toda essa cidade. Podemos fritá-lo. O que foi? Todos estão sendo atingidos pelos raios Funcionará mais rápido em uns do que em outros Mas logo, logo, todos eles serão galinhas Todo mundo? Na verdade, quase todo mundo Toda criatura da Terra Menos alguém que esteja neste momento Ingerindo uma quantidade sobre-humana De ricota e molho de tomate e massa Ai, quem diria que uma quantidade sobre-humana de ricota Molho de tomate e massa seria tão saborosa Hum, estava ótimo O que foi, Od? Está se sentindo mal? Ai, Od, essa é a pior imitação de galinha que eu já vi em toda a minha vida E essa é a melhor de todas O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Já sei! Vou perguntar ao John Nós temos... Caraca, 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 caraca... Caraca, 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 caraca... Me diz que isso não é verdade Me diz que o John e o Od não viraram galinhos Galinha italiana Galinha de porco Tenho que me livrar dessa gaiola Quero dizer restaurante Socorro Preciso de ajuda, de muita ajuda O policial, eles sempre ajudam Policial, policial Eu quero dar uma queixa de dois homens E um cão que foram transformados em galinha Tem uma coisa estranha acontecendo Com a transformação de toda a população do estado em galinha O governador solicitou uma coletiva com a imprensa É horrível, é um desastre As coisas não podem piorar Que isso sirva de lição Nunca diga, as coisas não podem piorar Sempre é um jeito de as coisas piorarem Aquilo aterrissou no parque Onde foi recebido pelo detestável comandante Harlen Serão necessárias muitas viagens Mas transportaremos todas as galinhas para casa Mal posso esperar para fritar todas elas Fritar todas elas? Como vai fazer para colocá-las na nossa espaçonave? É simples Galinhas adoram milho Tenho que achar um jeito de entrar na nave Então ele... Eu me juntei à processão de aves E teria conseguido Se de repente não tivesse me lembrado de uma coisa horrível Eu sou alérgico à pena de galinha Vocês nem vão me dizer saúde? Pega aquele gato! Essa tiferia tinha sido transformada em galinha Me transformar em galinha? Transformar todo mundo em galinha? Repararam que esse cara só pensa nisso? Estão vendo aquelas duas com cara de idiotas? Eu acho que são o John e o Yod É melhor você desistir! Estou encurralado! Até mais, gato Ruth! Espero ficar tão bem assim quando me transformar em galinha Eu não entendo como você escapou do meu raio transformador, gato Por acaso eu estava comendo uma quantidade enorme de lasanha? Bom, isso explica tudo Mas você nunca mais irá comer lasanha, entendeu? De agora até a hora de você ir para a mesa Só vai comer ração para galinha Não! Não! Eu 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 não! As galinhas acabaram! Mas espera... É minha chance de experimentar essas galinhas terráqueas Então a pergunta que resta é Como faço para transformar toda a galera da cidade em galera da cidade de novo? Oh, definitivamente você parece delicioso É, isso pode dar certo Oh, não se preocupe Você vai ficar uma delícia Bem, onde estará a espátula? Então que tal uma ajudinha para não acabar servido num prato ao lado de uma salada de repolho? Oh, mamãe, está a fazer? Olha, eu acho que podemos chegar a um acordo E foi o que aconteceu Uma coisa é certa Ele foi uma galinha de palavra Me disse como transformá-lo de volta ao que era E depois transformou todo mundo Inclusive você Ele até apagou a memória de todos vocês Para que nunca soubessem que já foram galinha Então, conforme tínhamos combinado Ele e o ajudante dele deixaram a terra Depois de prometerem nunca voltar para pegar comigo E foi assim que eu salvei o planeta E agora tudo está de volta ao normal Já vou preparar o jantar, Garfield Hoje nós vamos comer... Tudo menos galinha frita Lasanha? Beleza Como eu disse, tudo voltou ao normal A não ser, claro, quando acontece de o John colocar um ovo Mas isso não faz sentido porque... Galos não são animais que põem ovos E aí Or conduzimos